Often, often, girl I need this often, but never pop, do it when I want, often, often, girl I need this often, but never pop Pra deixar ela bem mais, pra deixar ela bem mais Bom, pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade Taca o pirulito pra fora e dá uma estuda de pão moia O resto é história Ih, Lada, Ih, Ih, Lada, surra de pau mole Surra de pau mole, pra deixá-la bem mante Esse de mim é muito simples Quero a mulher pegar um sono, tacar o pirulito pra fora e dar uma só Ih, Lada, Ih, Ih, Lada, surra de pau mole Surra de pau mole Surra de pau mole Ih, 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 Lada Ih, 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 Lada Ih, 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 Lada Ih, 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 Lada Surra de pau mole Ih, 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 Lada Surra de pau mole Ih, 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 Lada Surra de pau mole Ih, 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 Lada Surra de pau mole Ih, 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 Lada Surra de pau mole Ih, 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 Lada Surra de pau mole Procedida é muito simples Espera a mulher pegar no sono Quando ela tá naquele cochilo Gostoso, sossegado Taca o piruvito pra fora e dá uma só Uma só, no rosto Surra de palmolio 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 E E E E LADDA E E E E E LADDA LADDA OVE E LADDA E a quebrada aí, irmão? Muito boa, muito boa. Hoje acordou com uma neblina meio forte, consegui filmar um pouco dela, filmei os esquilinhos, foi legal, cara. Surra de pau mole. Você aproveita que você fez um buracão e morre. Bilada. Vai deixar ela bem mansa. Tipo um tapa, vai abrir o olho, ela não vai entender nada. Sim, bilada. Tipo um tapa, vai ver você lá com a torneirona na mão. Ela gorda gostou tanto que ela desmaiou. Esse pau, que ele é tão cabeçudo que nem me atropelou. Sim, bilada. O resto é história. Bilada. Bilada.